Alô galera, aqui é Chano do Aviões do Forró, dia 13 tem aviões na ExpoCrad e você é nosso convidado. Valeu galera, abração! Alô galera, eu sou Solange Almeida da banda Aviões do Forró e eu e Xandinho estaremos juntos na ExpoCrad, dia 13 de julho, você não pode perder, é dia 13 de julho, ExpoCrad 2012, Aviões do Forró. Música Espero que tome na ExpoCrad, dia 12 de julho, vai ferver, vai ser de novo maravilhoso. Beijo amor, obrigado! Música